Oi pessoal, 20 cães abrigados na Coordenadoria da Vida Animal da Prefeitura ganharam uma sessão de tos e banho na loja Pets, em Santos. Esses animais estão entre os que mais precisam de socialização. Eles viveram experiências e estímulos que podem ajudar em uma futura adoção. E na próxima quinta-feira, às 7 da noite, será realizada a segunda edição do evento Destinação Criança, na sede do SESC. Serão apresentados projetos das entidades assistenciais, financiadas pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Santos. As muretas, customizadas por artistas plásticos da região, deram um toque de originalidade nos jardins da praia. Agora, elas poderão ser clicadas por fotógrafos que quiserem participar do concurso, que vai premiar o autor da foto mais curtida. Os detalhes você encontra aqui no Santos Portal. Um bom começo de semana para todos.